Vamos lá, não pensa muito. Aonde reside o seu foco? No problema, na dificuldade ou na solução? Responde rápido, não pensa muito. Você já parou para pensar o quanto de tempo e de energia você perde muitas vezes se lamentando por algo que te aconteceu ou remoendo alguma coisa. Ai, por que isso aconteceu comigo? Ai, isso só acontece comigo. Por que isso de novo? E fica, e fica, e fica pensando nisso e perdendo tempo. Enquanto a gente não atribui consciência a esse padrão de pensamento, a gente não muda, você acredita? E você acredita que isso é um padrão de pensamento? Tem pessoas que estão tão habituadas, tão acostumadas a remoerem, a ficarem ruminando problemas sem pensar na solução, que às vezes passam anos, anos e anos perdendo energia com aquilo. Para um pouquinho para pensar nos seus problemas e aonde você foca. Se você recebe uma notícia ruim no seu trabalho, se você discute com alguém, como que você reage? Um exemplo, você discutiu com alguma pessoa, você fica, ai, por que ela faz isso comigo? Eu lembro para o lado pessoal e não encara de frente, não vai lá e conversa com a pessoa, numa boa, ei, olha só, aconteceu isso, a gente se desentendeu, vamos falar sobre isso, vamos conversar sobre isso, resolver esse problema? Ou você fica, e fica, e fica, e fica se lamentando? Porque é importante você observar como você reage aos problemas, aos desafios do seu dia e aonde está o seu foco. Se ele está no problema, se ele está na dificuldade de resolver, ai, como eu vou resolver isso? Ou se está na solução? Vamos lá, discutir, bem, o fato é que a pessoa está errada, o fato é que eu poderia ter agido de outra maneira, Bora, vou lá conversar, vou lá resolver, ou se você fica, porque a gente perde energia de vida vital, a gente acaba aí entrando num padrão que a gente não curte, ai a gente come errado, a gente fica depressivo, a gente fica triste, e enquanto isso não se resolve, a gente fica sofrendo consequências por não agir de maneira diferente. E aí, me responde, me escreve aqui embaixo que eu estou curiosíssima para saber qual é o seu foco, dificuldade, solução ou problema? E aí, aonde está? Eu sou a Júlia, especialista em resultados pessoais, fundadora dos programas da Meta Clara, e estou aqui para ajudar você a alcançar resultados extraordinários na sua vida, tirando todos esses problemas aí, tirando não porque problemas todo mundo tem, mas focando sempre na solução. Beijo, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.